Exercícios de fixação Calcule a terceira dimensão de um paralelopípedo sabendo que duas delas medem 4 e 7 centímetros e que sua diagonal mede 3 raiz de 10 Uma coisa importante do trismas é que você tem que desenhar a questão infelizmente é importante Então vamos lá desenhar Nós vamos desenhar um paralelopípedo Do mesmo jeito que eu já tinha falado anteriormente Pega aqui Aí completa do jeito que a gente já tinha comentado Bom, ele falou aqui do paralelopípedo Vamos colocar os dados do problema Calcule a terceira dimensão de um paralelopípedo sabendo que duas delas medem 4 centímetros e 7 centímetros e que sua diagonal mede 3 raiz de 10 Quando ele fala as medem 4 e 7 o pessoal sempre pergunta se eu devo colocar em que é a altura, largura e profundidade Olha, em termos matemáticos A não ser que o problema seja muito específico Não faz menor diferença Tudo bem? Coloca na ordem que ele convier Quando ele não dá nenhuma dica, nenhuma orientação Obviamente se ele falar que uma medida pertence à base você coloca a base Se ele falar que uma medida é uma altura você coloca uma altura Mas, quando ele não falar nada a ordem que elas vão ter se a altura, largura ou comprimento é irrelevante Tudo bem? Então, para facilitar meu cálculo aqui eu vou colocar aqui embaixo Aqui vale quanto? Aqui vale 4 Aqui vale quanto? Vai valer 7 E aqui vai valer quanto? A, B Eu vou chamar isso aqui de X Tudo bem? Ele diz que a diagonal A diagonal é a distância deste ponto Até este ponto aqui Ele diz que a diagonal Esse diagonal aqui, D Vale 3 raiz de 10 Então, calcule a sua terceira dimensão Bom, é bem simples O que é a diagonal de um cubo? Diagonal de um... Perdão, diagonal de um paralelo epípedo Nós aprendemos que a diagonal De um paralelo epípedo Estava até na última parte da aula Vai ser igual a quanto? A raiz de A ao quadrado Mais B ao quadrado Mais C ao quadrado Não foi isso que a gente aprendeu? Quanto que vale essa diagonal aqui? Vale 3 raiz de 10 Isso aqui vai ser igual a raiz de Quanto que vale o A? Por assim dizer, o A Quanto que vale esse A? Vale 4 ao quadrado O B vale quanto? 7 ao quadrado E o C vale X Que é X ao quadrado Vamos só dar uma arrumada Que vai ficar 3 raiz de 10 Igual a quanto? Raiz de 16 Mais 49 Mais X ao quadrado 3 raiz de 10 É igual a raiz de Quanto que é 16 Mais 49? Lorena? De cabeça Isso mesmo, né? Muito bem Vai dar 65 Mais X ao quadrado Como é que a gente tira uma raiz daqui? Para tirar uma raiz Você eleva ao quadrado Tanto o primeiro membro Quanto o segundo membro Você vai cancelar essa raiz aqui 3 ao quadrado é quanto? 9 E aqui Cancela Vai ficar 10 Aqui esse Com esse cancela Vai ficar 65 Mais X ao quadrado 9 vezes 10 é 90 Igual a 65 Mais X ao quadrado Tem X ao quadrado Igual a 90 Menos 65 Quanto que é 90 Menos 65 É igual a quanto? X é igual a Pronto Bonitinho Perfeito Maravilhoso 5 centímetros É a resposta Vamos fazer outro? Vamos lá Observem Esse caso aqui Para revestir A superfície De um cubo Um artesão Usou 300 centímetros Quadrados De papel Se ele usou A menor quantidade Possível de papel Determine Letra aresta Do cubo O volume do cubo Bom, vamos desenhar Nosso cubo Aqui Bom, mais uma vez Vocês vão ter que acreditar Isso aqui é um cubo Porque o cubo Ele tem todas as arestas Iguais Aqui vale A Aqui vale A Aqui vale A Bom, ele falou Que ele Ele usou Para revestir A superfície De um cubo Se fosse De tapar uma caixa 300 centímetros Quadrados 300 Centímetros Quadrados De material 300 centímetros Quadrados É uma área Então ele falou Que a área total Desse cubo É de 300 centímetros Quadrados Se ele usou A melhor quantidade Que seja de papel Determine a aresta Do cubo O volume do cubo Cara Primeiro lugar Aresta do cubo Fica fácil Para achar aresta Do cubo Fica fácil Porque se ele deu A área total É só jogar na fórmula A área total Vai ser o que? A área total De um cubo É a soma Das áreas Que compõem o cubo No caso São seis áreas Seis ao quadrado Quanto que é a área total? 300 Que é igual a Seis vezes ao quadrado Então ao quadrado Vai ser igual a quanto? 300 dividido por Seis Quanto que é 300 dividido por seis? Fatorando Vai ficar quanto? 50 Vai ficar A Raiz de 50 A vai ser igual a 50 Fatora Fica quanto? 50 Por 2 25 Por 5 Vai dar 5 Por 5 Vai dar 1 Isso aqui vai ficar 5 ao quadrado Vezes 2 Isso aqui vai ficar quanto? 5 ao quadrado Vezes 2 Isso aqui é a mesma coisa Que raiz de 2 Multiplicado por Raiz de 5 ao quadrado Isso aqui vai ser igual a quanto? Raiz de 2 Não dá pra fazer nada Mas aqui dá pra cancelar Cancelar não Simplificar Então a nossa aresta Vai ser igual a quanto? A 5 Raiz De 2 Isso foi a letra A Letra B O que ele quer? Ele quer saber o volume do cubo Volume do cubo é o que? Aresta ao Cubo Volume do cubo Vai ser igual a quanto? A 5 Raiz de 2 Elevado ao cubo Isso aqui tem que lembrar Que isso aqui é a mesma coisa Que 5 ao cubo Multiplicado por Raiz de 2 Elevado ao cubo 5 ao cubo é igual a quanto? 25 vezes 5 Vezes 5 25 25 vezes 5 25 vezes 5 É igual a 125 Isso aqui é a mesma coisa que Sempre quando for expoente ímpar Uma raiz quadrada Coloca pra expoente par Para poder simplificar Ou seja Ou seja Vai ficar 2 ao quadrado Vezes 2 Isso aqui vai ser igual a quanto? A mesma coisa que Raiz de 2 Multiplicado por Raiz quadrada De 2 ao quadrado Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual A 125 Vezes raiz de 2 Multiplicado por 2 Isso aqui vai ser igual Portanto A 250 Raiz de 2 Centímetros Púbicos Essa é a resposta Senhores Temos que fazer exercício Dessa parte Nós vamos continuar Tá bom? Vamos lá agora